Música Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Gavião Arqueiro, Hulk, Viúva Negra e Nick Fury são alguns dos heróis da Marvel que se reúnem numa agência de espionagem internacional. Eles são conhecidos como os Vingadores e estão unidos para defender o planeta Terra de ameaças intergalácticas. O grupo de heróis vai ter bastante trabalho quando um vilão chamado Loki retorna à Terra com a intenção de dominar os humanos. Ele rouba um cubo mágico que lhe dá superpoderes para querer ser o soberano do planeta. É aí que o grupo de habilidosos heróis entra para usar seus poderes em defesa da Terra. Mas cada um terá de conter o seu ego e seus interesses individuais para conseguirem agir em grupo. Música